A Bíblia é do sábado, existe um homem chamado Jó, que perdeu tudo na sua vida, mas de repente Deus virou o cativeiro daquele homem e restituiu tudo. Aleluia, Jesus! Vamos que for embora, os sonhos que eu te perdi, o que era festa e agora, é o lucro do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus torneceu, levante-se do chão, perda o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é rir, salve a mim, põe teu azeite na dor. Restitui, eu quero de volta o que é rir, salve a mim, põe teu azeite na dor. Restitui, eu quero de volta o que é rir, salve a mim, põe teu azeite na dor. Restitui, eu quero de volta o que é rir, salve a mim, põe teu azeite na dor. Restitui, eu quero de volta o que é rir, salve a mim, põe teu azeite na dor. Sem chances de crescer, aos nove anos fez uma tatuagem Moleque novo, já começou a fazer bobagem Da sua história, já estava escrita E aos dez anos, bebeu a primeira fita Pra desespero do moleque, o seu pai adoeceu Quatro meses internado, quase morreu A sua mãe saiu de casa e seu irmão rodou Desesperado, sozinho, sem trabalhar Foi quando aquele moleque, começou a pensar Vestido, eu quero de volta, eu quero de volta Saravis, foi meu azeite e minha dor Vestido, me leva minhas alas tranquila Lavar minha sombra, me refrigera minha alma Eu sinto, mas o tempo se passou e o mundo continua igual Moleque cabuloso que só máquina do mal Mas os planos de Deus não podem ser frustrados Pra ter um vaso novo, outro tem que ser quebrado E a vida daquele moleque que estava sem direção Sem uma pessoa amiga pra lhe defender a mão Cansado de sofrer, sem saber o que fazer Tinha que roubar pra sobreviver Tinha que roubar Retido, eu quero de volta, eu quero de volta Saravis, foi meu azeite e minha dor Retido, me leva minhas alas tranquila Lavar minha sombra, me refrigera minha alma Eu sinto, mas eu me lembrei que eu estava sozinho Com outros camaradas que mostrou o meu caminho E de repente começou a mudar seus pensamentos Porque eu não andava mais vivendo o sofrimento Retupar uma igreja, tomou sua decisão E no primeiro apelo, eu prender a mão Botou os seus joelhos, abriu seu coração E pediu pra que o Senhor, me desse a salvação Pediu pra que o Senhor, me desse a salvação Restido, eu quero de volta, eu quero de volta Saravis, foi meu azeite e minha dor Restido, me leva minhas alas tranquila Lavar minha sombra, me refrigera minha alma Restido, eu quero de volta Eu me lembrei essa história Sabe que eu não era pra me estar mais aqui Foi no dia que eu levantei a mão naquela igreja E atentei Jesus Cristo E ainda retou na minha vida Tudo me dou E eu junto com o grupo Retorno do Reino Eu levando mensagens de salvação pra todas aquelas pessoas Que como eu, um dia tinha uma vida perdida E hoje, hoje eu prego a restituição Aleluia Só basta você querer, meu irmão Só basta você levantar a salvação pro céu E aceitar a Jesus Cristo porque Ele é o que pode salvar a sua vida Aleluia O tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor O Senhor tem preparado é o que clamar O Senhor tem preparado é o que clamar Creia qualquer um poder do clamor Pode ressuscitar O Senhor tem preparado é o que marijuana O Senhor tem preparado é o que requesting O Senhor tem citado Aumentaram a todas as mãos Deus salva-me e refrigera minha alma Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Glória a Deus